Então, seja sempre bem-vindo, Taurino, e você está aqui no segundo vídeo falando da terceira, quarta semana de setembro de 2019. Espero que tenha muita notícia boa para você aqui na carta, que tenha muita esperança e que tenha muita proteção, ok? Vamos saber então do amor aí, Taurino, como é que será para você a terceira, quarta semana, finalizando aí setembro de 2019. Muita energia positiva, muita sorte para você e proteção. Vamos ver as cartas. Terceira semana, segunda semana, saiu a carta do homem e a carta das estrelas. A carta do homem aqui, ela favorece aí na terceira semana aí, Taurino no amor, ela favorece aos homens o signo de touro, né? Então, é um momento que vocês estão com muita vitalidade, radiantes, né? Com aquele espírito de liberdade, né? Rodeado de pessoas amigas, quer dizer aí para os solteiros aí de touro, que vocês estão muito sedutores, podem aparecer até mais de uma pessoa na vida de vocês aí nessa terceira semana aí de setembro, ok? Quarta semana finalizando aqui, touro, setembro, no amor, a carta das estrelas, a carta que dá sorte. Então, é um momento assim para o casal também, que vocês vão viver muito na harmonia, no amor, e também sucesso aí em relação até a projetos de vocês aí, enquanto casal, né? Focando aí o financeiro também. Então, sucesso para vocês aí, estando financeiramente, como também aí no amor, ok, Taurinos? Finalizando setembro para vocês. Vamos saber aqui, trabalho e finanças. Terceira, quarta semana aí de setembro, muita energia positiva para vocês. Vamos lá. Terceira, quarta semana. Carta aqui da aliança. E a carta dos caminhos. A carta da aliança, ela sempre fala de união, né? Parceria. E a gente está falando do trabalho aqui, né? Então, parcerias são sempre importantes, assim, para a gente crescer, né? Então, esse é um momento aí, Taurino, que você vai receber convites, né? Possa ser você que está trabalhando convite e parceria para outro trabalho, outra função, para graduar você melhor em outra empresa. Como também você autônomo, você que está desempregado, busca parceria para projetos, sonhos, e que em breve terá aí os resultados dos frutos, né? Financeiramente também. Quarta semana, a carta dos caminhos, ela já fala mais ou menos nesse sentido, né? Essa semana fala de muitas oportunidades e cabe você fazer a melhor escolha. E a gente está falando nesse sentido que eu falei aqui. Você mesmo trabalhando, recebendo convites para outras empresas, outras funções, né? Dentro da própria empresa também mudar de função. Isso tudo gera financeiro e traz dinheiro. E para aí, como eu falei, o desempregado, proposta também de parceria de sonhos e projetos de vocês aí. Então, muito sucesso para vocês. Espero que façam as melhores escolhas para vocês aí, Taurinos, né? E que tenham retorno financeiro também, ok? Saúde. Como é que será para você, então, terceira, quarta semana aí de setembro? Muita energia positiva, muita sorte para vocês. Terceira semana, quarta semana. Saiu a carta do urso e a carta das montanhas. Duas cartas que pedem cautela para vocês aí. Touro na saúde, finalizando aí para vocês, setembro. Terceira semana, a carta do urso, ela pede cautela assim no sentido, cuidado com pouco cansaço, os excessos também na sua vida, né? A gente, quando fala de excesso, é o estresse, o sedentarismo, né? As rotinas nossas também em relação a ingerir alimentos, né? Líquidos, ok? Então, respira fundo aí, né? Vê se você aprende com isso e mude um pouco essa rotina sua de excessos, ok? Nessa terceira semana de setembro aí, para você melhorar a sua qualidade de vida. Tanto que aqui ainda continua na quarta semana de setembro, continua o desafio. Com a carta das montanhas, ela fala desafio, uma fase desafiadora para você, né? Você está sendo um pouco cansado, assim, não deixe de lutar. É uma fase de aprendizado. Quando a gente fala de aprendizado na saúde, é uma área que a gente está aí aprendendo os sinais que o nosso corpo está te dando, que está lhe dando, e você buscando alternativa para você se cuidar e aprendendo a se cuidar mais. Então, eu espero que aprenda uma fase de aprendizado na sua saúde, que você revigore sua alma, seu espírito e sua mente e seu corpo também. Espero, viu, que aprenda com isso. Se você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho aí, para sempre que eu tiver assuntos relacionados ao seu ser e ao nosso canal, o YouTube vai notificar você. Muito obrigado, Torino, e volte sempre.